...específica para solucionar esses problemas. Quais são as leis que nós teríamos que serviriam de paradigma e para solucionar esse problema, embora não tenhamos uma lei específica para o concurso? A lei que trata sobre o processo administrativo no âmbito federal, a Lei 9784 de 99. Ora, o concurso público nada mais é, Beto, do que um procedimento administrativo seletivo de pessoas. Assim como a licitação pública é um procedimento administrativo que vai selecionar a compra, um contrato de prestação de serviços ou a compra de uma coisa, o concurso público nada mais é do que uma licitação de pessoas. Então é evidente que nós temos, nas leis que tratam sobre processo administrativo, procedimento administrativo, o... é a lei que vai servir como paradigma para ferir toda... e garantir os direitos dos candidatos. Qual lei? A Lei 9784 de 99. É evidente que falta lei sim, porque alguns estados, tendo em vista que esse assunto é um assunto que faz parte da autonomia dos entes federativos, é evidente que essa Lei 9784 só vale para a União. Então, o concurseiro do Estado do Rio não tem uma lei de processo administrativo que pudesse ele se amparar. Poderia aplicar a analogia? Aí sim. Aí é evidente que no Estado, o que tem acontecido? As pessoas têm buscado a Lei 9784 como analogia, para tentar solucionar os problemas da discricionalidade, subjetivismo dos concursos públicos. Mas eu posso garantir o seguinte a você, eu já levei, já solicitei ao Dr. Regis Fischner, que é o chefe do gabinete civil do governador Sérgio Cabral, excelente procurador do Estado, Dr. Regis Fischner é procurador do Estado, e já levei a ele a minha ideia da gente, de nós e do próprio governo do Estado, elaborar, através da Casa Civil, uma lei que trata sobre processo administrativo no âmbito do Estado do Rio. Essa lei, ela vai servir para não só os concurseiros, mas como todo cidadão que vai a uma repartição pública estadual e queira. Entrou com requerimento e é maltratado, o requerimento é esquecido, enfim. Esse é o grande objetivo, eu acho que seria uma grande contribuição, e eu já estou botando o meu dedinho, como você mesmo falou, já levei essa grande reivindicação ao Dr. Regis Fischner, que mandou que eu trouxesse, que eu levasse alguns instrumentos para que ele pudesse, então, levar ao conhecimento da Procuradoria do Estado do Rio e ao governo do Estado a possibilidade de ser feita essa lei. Então, basicamente, veja, não é necessário lei, eu acho que, através dos princípios constitucionais e administrativos e através da Lei 9784, principalmente, existem totais condições e é evidente que nós temos ainda o Código de Defesa do Consumidor, embora o Código de Defesa do Consumidor, eu entenda que podemos, não inteiramente, mas talvez buscar alguns artigos como analogia. Mas a lei que vai servir, basicamente, base lá para solucionar todos esses problemas por concurseiros é a Lei 9784. E mesmo no Estado do Rio ou no município, que não possuem lei específica sobre processo administrativo, aí sim, usar a Lei 9784 de 99 como analogia no Estado do Rio e no Estado e nos municípios que, assim, não possuem essa lei, para servir como reivindicação, como fundamentação para o concurseiro. Se a inscrição em um concurso público não é um contrato de adesão, então, não há como deixar-se de tratar o concurseiro como consumidor. E aí, então, viria o CDC em sua proteção. Seria isso, professor? Veja, com relação a esse tema, com relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, como eu volto a insistir para vocês, será que é necessário nós chegarmos no Código de Defesa do Consumidor? Com relação a essa fundamentação sua, acho que é pertinente, é uma coisa, é uma fundamentação que não é teratológica, pelo contrário, é uma fundamentação extremamente compatível, mas volto a insistir, eu acho que a solução não está na Código de Defesa do Consumidor, a solução maior no que se refere a esses problemas principais ligados ao concurso, na Lei 9784 de 99, na minha opinião. Principalmente no artigo 50, que, se eu não me engano, seria aquele artigo que trata sobre as limitações do poder discricionário da administração pública, ou seja, os atos que limitam direitos, que cerceiam direitos, devem sim serem motivados, esses atos, para haver uma maior transparência no ato administrativo. Perfeito. Basicamente, o artigo 2º e o artigo 50, e também o artigo 4959, no que se refere a prazo, para que haja uma resposta de algum requerimento do candidato, alguma reivindicação, artigo 4959, prazo. Artigo 2º e artigo 50, trata sobre a regulamentação dos princípios, a conceituação dos princípios, particularmente o artigo 50 trata do princípio da motivação. Eu acho que com esse arcabouço, com essa conjugação de artigos que eu citei, já seria perfeitamente possível o juiz reduzir a discricionalidade, a subjetividade, e aí sim, entrar realmente, começar a entrar no mérito e buscar realmente inovar na jurisprudência do STF e STJ. Voltando ao CDC, com relação às taxas de inscrição, o senhor não acha completamente abusivas as cobranças astronômicas das taxas de inscrição? Existe, inclusive, se eu não me engano, uma lei ou um projeto de lei em Brasília que já restringiu as absurdas taxas de inscrição, limitando, se não me engano, a 1% do valor da remuneração do cargo inicial, isenção total para pessoas que ganham até um salário mínimo ou estão completamente desempregadas, e meia taxa de inscrição para estudantes. O que o senhor acha, entendeu, com relação a essas abusivas cobranças de taxas de inscrição? Não há dúvida, né? O Ministério Público já tem ajuizado algumas ações civis públicas, né? Mas eu acho que, basicamente, com relação a esse tema, a taxa tem de corresponder exatamente a um valor que sirva para que a organização do concurso possa organizar o concurso e não como lucro para o Estado, né? Eu acho que, dentro dessa ideia, é evidente que as taxas que estão sendo cobradas são altamente abusivas e estão sendo usadas como indesvio de finalidade, mais uma vez, para enriquecimento ilícito por parte do Estado, ou por parte daquele órgão que usa a taxa para outros fins e para acumular dinheiro para outras finalidades que não sejam a organização, montagem, preparação, locação de salas, enfim, todo aquele custo que é necessário para montar um concurso público. Qual a principal mudança que o senhor encontra no futuro do concurso público? Veja, a principal mudança que eu vejo no concurso público eu posso garantir aos concurseiros que já começou a ser idealizada e concretizada. Nós tivemos, esse ano, uma resolução do Conselho da Justiça Federal, que é o conselho que fiscaliza a parte administrativa financeira de toda a Justiça Federal. A resolução do Conselho da Justiça Federal, ela centralizou, levou para Brasília a uniformização dos editais e das questões das provas para ingresso na magistratura federal. Ou seja, ela, de certa forma, retirou a autonomia que os tribunais regionais federais, que são cinco, tinham em organizar de forma autônoma o seu concurso e, através dessa resolução, nós vamos, o ministro Gilson Dipp e Suic, vão centralizar a confecção, elaboração do edital, elaboração de questões, enfim, fazendo com que haja uma uniformidade para ingresso na magistratura federal para que se evite essas arbitrariedades. O senhor tem algum livro escrito, o senhor também é escritor. Trouxe algum livro aqui para a gente? Poderia comentar acerca dos seus livros? Sim, eu, basicamente, com muita honra, né, comecei, embora tenha começado na Vemperge, comecei lá no curso Glioche, e o curso Glioche é de um sucesso total, né, e, basicamente, os alunos me pediam para fazer lá, inicialmente faz apostila, professor, e é assim que começa o livro. A gente passa num concurso público, vai trabalhar, vai ser professor de um curso, os alunos começam a pedir para a gente fazer as apostilas, da apostila vem, então, o livro, né. Então, lá no curso Glioche, a quem eu tive, a quem eu devo muito, né, também o professor Glioche, eu tive a oportunidade de escrever...